Olha só quem chegou, gente. E tá todo mundo nessa loja querendo saber. O quê? Que unha é essa? Não é? A mãe tava aqui, ó. Que unha é essa? O que você vai fazer hoje? Dia da beleza? Unha? Só porque demorou, né? Tá todo mundo na expectativa. Cadê a Rebeca? Cadê a Rebeca? Mas que hora que eu fui, Du? Dez, onze, doze. Daqui a pouco chega. Fomos duas horas. Duas horas? Uai, uma hora. O pé, uma hora é mão. O pé. Olha lá. Olha lá, ela fez... É, francesinha. Fez francesinha. E azulzinho na mão. E azulzou. E aí, meu gato? Olha ali, gente. Ui. Oh! Olha a Rebeca. Ele tava passeando pro pai. Cadê a roupa que ele tava? Ai, tava passeando, filha. Já foi. Ai, tem que tirar, né? Senão suja tudo. Olha lá, a meia. Tá aqui. Ei, meu Deus do céu. E aí, meu gato? Olha lá, a comidinha dele já chegou. Ele já tá aqui. O que que tem de bom pro Novo hoje aí, Bela? A gente tem arroz, lentilha, chuchu e fígado. Olha lá. Eu tava falando, Bela. Teve que tirar a roupa pra ele dar uma volta com o vovô, né? Olha a meia. Olha a meia. Olha só. Não vai. Não, perdeu, Bela. Não vai. A meia dele é igual a minha. É, encardito. A dele ainda tá pior que as suas.